Fala galera, belezinha com vocês, tudo bom pessoal? Estamos aqui novamente para continuar nossa série de God of War 2, aqui no bônus paramos e vamos continuando sem perder tempo, vamos avançando que a gente já estamos aqui no nosso quinto episódio, se não me engano quinto episódio, já estamos aqui, estamos aqui a avançar mais, então bora lá, chegando aqui eu vou puxar logo essa alavanca, alavanca verde primeiro, alavanca verde do lado, só tem uma verde, não tem como errar, não tem como errar, é essa daqui mesmo, sobe, sobe aqui também, colocou, meteu a mão aqui para dentro e já era, a gente está liberando os cavalinhos, se eu não me engano uma vez eu vi o Speed falando que a cena após isso aqui, ela tem copyright cara, eu vou ter que tomar bastante cuidado na cena, eu não posso pular, o que eu posso estar fazendo, seria estar abaixando o volume do jogo nesse momento cara, eu vou ver aqui como é que eu vou fazer essa parada, tá chegamos aqui, provavelmente eu vou multar a música nesse momento da cena aqui, tem logo em seguida, tá vamos avançando subiu aqui, era o vermelho, agora vamos nesse aqui você nem liga para as arpias cara, você tem aquela arpia ali que já saiu voando, você percebeu que saiu uma voando né, aí mostra ela chegando aqui ó, já tá aqui ó, bem posicionada aqui, já estrategicamente estratégica, eu tomei uma lapada ali em cima agora velho, meu life foi com o Beleleu, o famoso Beleleu, é foda, acho que eu não foda isso cara, você tá de boa na lagoa aí quando é pé, as arpias, sempre as arpias, elas querem tragar, estragar o nosso dia cara, oi, que vagaba, minha nossa senhora mano, como é que tá o meu life, que situação enfim, vamos embora, eu acho que a gente não vai passar muita perda por causa disso espero que não ali na frente tem mais life, a gente usa tá subimos aqui, pegou, desce, desce direto, nem fica lá em cima para trocar ideia com elas deixa elas, deixa o saco de outro, puxa o amarelo aqui ótimo vamos embora não foi muito, ah, foi óbvio, independente ali foi óbvio esse aqui é o último, abriu os olhos dos cavalinhos agora a gente vai poder retornar tranquilo é pesadão ali, pronto meus garotos ok, aqui é a sequência, agora vamos ver se meu controle tá bom, segura a casa errar, meu controle é antigo, tem bem, muito mais de seis anos tá funcionando, tá funcionando, show de bola meus queridos, tirar o meu webcam e deixar passar a ceninha infelizmente eu tenho que tirar o som pessoal que essa cena tá copyright eu vou deixar só os comentários aqui com vocês e tem que acompanhar, tá a cena, a imagem que a gente pode deixar, mas, infelizmente aí, eu tô confiando no espírito que falou, cara bora lá bom, a partir de agora, eu gosto muito do jogo a partir desse momento, logo em seguida dessa cena esse início do jogo aí, vai até matar esse chefe ali, era bem complicado agora vai ficar mais ou menos, cara, mais ou menos tá bem legal essa cena, mano, muito da hora a gente vai puxando a ilha pra perto da gente ou vice-versa, não sei bem quem é que vai pra perto de quem ok eu acho que agora eu já consigo colocar a música aí pra vocês acho que não vai dar problema não, espero que não não sei, cara tem que tomar bastante cuidado as correntes dessa cena bem bacana ok, finalzinho de cena aí, espero que não tenha sido muito ruim para vocês, cara mas eu tô pensando no vídeo final, como é que ele vai cair no YouTube, né não tem grafo se o YouTube bloquear o vídeo, né então é pior então bora lá, pessoal, continuando aqui agora eu não lembro se eu descer aqui deixa eu ver se tem algum item se eu consigo recuperar meu HP aqui, não não, não é possível não vai ter HP aqui, cara vai ter um baú aqui de HP de vida mas aí vai aparecer nenhum mundo de inimigo na hora que eu for mexer nele, sabe é mais difícil eu não sei se é melhor eu pegar logo tem que tentar aqui como é que eu tô aqui, tá assim sai de perto nossa senhora nossa senhora nossa senhora quase que eu ia aí isso espera eu descer arremesso em um minotauro fazendo sempre mais dano, né Minotauri show de bola, garra finalização meu amigo, vou matar ele na magia assim ó magia, opa ele vem toda hora cara, ele tava no meio de uma ação ali ficou viu aí, simbora finalizei logo um triângulo, já bem nervoso a partir das carnes, só pra deixar uma trollada cara, se você não prestar atenção vamos pegar a vida aqui e a mana do outro lado eu chamo de HP mana velho, por causa dos RPG que eu gosto tanto eu não consigo as vezes eu esqueço de vida e magia cara olha o carinha aí, querendo dar uma trollada só quero ser mais trollada do que ele mano e vamos que vamos, vamos embora agora olha olha o cenário, como é muito da hora cenário muito da hora e chegamos aqui na metade deu um load ali bem rapidinho cara continuando a gente veio daquela parte de baixo ali ó aquela aquela porta ali show de bola né você pode tá salvando o seu jogo se você quiser aí, eu não vou tá salvando você vai chegar aqui e vai usar uma magia você vai abrir essa porta aqui pra gente não abriu, participou com a gente só que você pode fazer o seguinte pegando os carinhas aqui e arremessando ai meu deus é só atacar eles que ele perde o o efeito explosivo você agarra ele e arremessa vamos ver se esses baús vão fazer diferença percebo aqui, eu abri esse baú ali me deu 5 oblis cara eu não consigo ver aqui não ué, ué, cadê? ai meu filho tá doente nossa é um negócio bem preciso cara esse baú aqui parece que não vai mexer em nada nos meus obras, observe só 92 92 ainda cara não serve de nada o baú é o nível da coisa velho tá complicado eita, não cancela não viu, desculpa a informação deu um tapa ali só pra ter a confirmação se cancelar, mas não cancela não fique esperto aí aqui aqui tem esses baú baú de ovos esse baú aqui deixa eu ver e magia também tá, muito pouca magia, é uma vergonha né vocês mais ovos novamente e pessoal, porque a gente tá chegando agora pessoal, não esquece de colocar aí nos comentários a tag, hashtag God of War 2 pessoal, que eu estarei sempre respondendo deixando coraçãozinho todo mundo que botar essa tag vou deixar os corações somente em quem colocar a tag God of War 2 beleza? muito show de bola, obrigado pessoal continuando aqui, obrigado a participação de todo mundo que está acompanhando essa série desde o primeiro episódio valeu mesmo, espero que todas as dicas que eu esteja aqui passando ajude um pouco aí para vocês, estamos aí com o lançamento do God of War, o novo God of War chegando e tá todo mundo muito ansioso por isso e não teria momento melhor de estar gravando essa série agora né, vamos ver depois do resultado do God of War 1 eu vi que vocês gostaram muito desse expedito para fazer a continuação estamos aqui né, gravando para vocês tá, deixa eu ver aqui aqui a gente vai usar uma magia pra ficar mais fácil né, até mais segura opa rapaz, não deu certo ali não eles vão explodir eita eita cacetada mana vamos abrir abril pingía na porta e aqui é legal aqui tem uma baúzinha secreta ali cara segundo Battle depois de volta aqui não tem bastante E a gente já tá quase no nível 2 ali do Olho de Gógora, cara. Vai segurar aqui e puxar. Não sei se precisa ser até o final. Precisa ser até o final. Ou não, eu não tenho certeza. Talvez ele volte se você não puxar até o final. Eu não tenho certeza. Vamos mergulhar. Eu gosto de fazer essas iras. Isso, agora a gente vai pegar uma habilidade bem legal, cara. Que é de praticamente parar o tempo. Ele praticamente para, não é 100% não. Mas quase fica parado mesmo, cara. O God of War 2 tem muitas magias legais, cara. Que não foram por 3, cara. Eu não acho que no God of War 3 tem muitas magias legais. Igual o... Igual o 2 e o 1. Ótimo, né? O relíquio que você pode manter. Um amuleto de resistência. Vai permitir que você se mova rapidamente através do tempo. Por que você não sabe desse baú, cara? Vai fazer isso aqui. A gente vem aqui desse lado de cá. Vai estar subindo aqui. Eu não acredito que tu não conseguiu, bicho. Ah, não segurou não. O bicho tá doente. Ah, bicho tá... Você tá doente, velho. Cidade? Ah, que chato, mano. Peraí, vamos fazer assim. Não é. Agora tá. Subiu. Veio aqui. E pega o baú. Um gole de novo. Um gole. E a gente chega então ao segundo nível aí. De vida dos goles de Górgora. Muito massa. Já no início do jogo. Ou seja, já tá com a segunda barrinha de vida aí. Que vai facilitar muito. Tenta precisar bastante dessas... Muita vida, né? Sempre, 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 sempre. Aqui ativou. Volta tudo. Pra mim ficar em cima deste botão aqui. Vamos subir na palma da mão dela agora. E vamos aguardar mais uma cena. Que irá começar. Vamos passar isso aí. Hear me, fallen god. Nunca defy what the fates decrees. That is how it must be. Only death awaits you at the end of your journey. My death is what begins this journey. As fãs não têm dito a vitória para você, a sua alma nunca encontrará paz por o que você se tornou. Eu sou o que os deuses me fizeram! A cabeça da estrada ou das mãos eu deixei de ligar! Pegamos um baú! Ah, um do lado do outro! Deixa eu ver os ovos! Ah, porque não deu! Mas eu acho que não está adiantando de nada isso aí! Aqui eu super recomendo você deixar esses caras para trás, cara! Não vale a pena matar esses caras! Não vale a pena! Tente o tempo já! Nem perde seu tempo tentando matar! Ixi, se eu tivesse finalizado com um triângulo já tinha conseguido quebrar! Melhor sem ir embora! Porque se fosse só para enfrentar eles, tudo bem! E eles são muito chatos! Nesse Bot of War 2 eles estão muito, muito chatos! Mas aí vai aparecer aqueles maluquinhos que explode também! E são mais chatos ainda nesse momento! Eu não recomendo você estar fazendo isso! Ah, não vou quebrar os vasos! Agora que eu estou lembrando que também não dá ovos! Não adianta! Ahn... Esse momento eu estou com uma barra de vidas cheia! Esse baú aí a gente vai ficar perdido! Nem vai pegar, cara! Legal! Já chegamos aqui com o que eu vi então! O que que eu vou estar fazendo? Qual arma eu vou estar upando? Eu acho que eu vou estar upando! Essa daqui agora não vai! Eu ainda não decidi que eu vou estar mexendo! Se vou mexer na fula de chrome ou se vou investir no marretão primeiro! Deixa nos comentários aí! Qual a sua opinião! Qual a sua opinião! Qual o que eu devo estar em destino primeiro! Tá bom! Essa parte agora é legal, cara! Vamos enfrentar agora os... Ciclopes! Pimbo aí! Tá vendo a aparição nesse golpe no golpe do A2! Você vai pegar aqui, ó! É porque eu fiz errado! Se eu tivesse arremessado, dava pra jogar no Ciclope! Mas já que não deu... Eu fiz errado! Fiquei de baixo, cara! Finalizei a pregüência ali! Pra facilitar a sua vida... Deixa eu ver se eu consigo fazer! Espera aí! Deixa eu usar aquele negócio! Não foi! Ah, meu Deus do céu! Sai pé! Não morre, morre! Não! Aqui, vai! Você vai usar o A2! Não usa... Triângulo nesse momento! Só se você estiver muito longe aí! Aí você pode até arriscar o Triângulo! Ah! Agarrou ali! Você ficou inacabalhado! Não é adianta! Só deu certo porque ele ficou a tua doada! Se ele não ficasse a tua doada, ele apanhava... Não recomendo fazer a tua melhota pra trás! Sempre que os lados são melhores! Algum caso... O que eu saiu? A CIDADE NO BRASIL Ou então você fica de longe, se você não tem tanta habilidade em esquerda, você fica de longe Tenta fazer o quadrado, quadrado, quadrado e triângulo Aí pegou nele ainda Isso, muita concentração nessas horas A CIDADE NO BRASIL Boa garoto, bora que vamos Eu não gosto de apertar a círculo porque não acho que não vale muito a pena não O dano é muito menor, é melhor se aproveitar para dar esses combos assim, acho bem mais da hora Mas não vai ver que vale, é melhor Se você não existe Por que estou? Vamos, vamos, vamos Não, não Estou, muito Tchau A CIDADE NO BRASIL Não! E aí Vamos ver não pelo amor deus Ah caraca que difícil Tá morrendo tá morrendo é preciso que eu falo aqui E aí E aí Caraca Pegou que mentira que mentira que mentira Que mentira Esse último ataque aí foi muito mentiroso cara ele tem causado dano em mim Nunca jamais cara que tu acertou esse golpe Se eu me engano Deixa eu subir aqui Se eu voltar aqui vou ter um baú de vida Eu deixei naquela hora certo Vamos pegar ele Recuperar nossa vida Completamente Aqui Vamos descer Foi muito bom tá vendo ó Acho que só desce por aqui só Não dá pra descer por ali Sobe Vamos destruir então a barreira ali Vai puxar Temos que colocar Temos que colocar essa estátua no meio aqui Do Do Ela usa um escudo Esse escudo vai fazer com que o A magia seja bloqueada E seja refletida contra ela Não tô pegando os Dependendo do nível de dificuldade Se você estiver jogando difícil por exemplo Fácil normal Esses vasos servem de alguma coisa Pra mim aqui não tá servindo de nada Então eu não vou estar Pegando eles Desce Desceu aqui Vamos empurrar ela só um pouco aqui ó Já tá bom Vamos subir de novo Sobe Segura Vai dar uma bicuda nela agora aqui Empurrão na verdade Se fosse picou eu acho que a barro de dedo não tem capacidade Ele é um deus Não é Ele é deus ainda meu Deus Eu acho que ele perdeu né A cena é bem bacana aí Vou deixar vocês com ela E aí 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 Ok né Vamos descer aqui E pessoal Eu acho que eu vou finalizando esse episódio por aqui Não esquece de colocar na descrição pessoal O hashtag God of War 2 E isso é pra vocês saberem que vocês estão curtindo a série Que vocês estão assistindo esse vídeo até esse momento Isso pra mim é muito importante tá Tem muita gente que chega deixa o like e não assiste um minuto do vídeo Isso não é tão legal tá Mas aí eu entendo e compreendo bastante Muitas vezes o pessoal não tem tanto tempo né Porque vale a intenção de ajudar E pessoal então eu vou finalizando por aqui Vamos deixar então o próximo episódio aí Para um próximo vídeo né É claro Muito obrigado pela força e pela moral que vocês vem dando pro canal Um forte abraço a cada um de vocês Tamo junto Valeu Falou Tchau 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 Tchau